Começou a Copa do Mundo e junto com isso tem novidades aqui em Porto Alegre como o Buddy Basement, que foi todo estruturado aqui no cais do porto da cidade e a gente vai fazer um tour aqui juntos para mostrar para vocês como é que ficou vai funcionar durante 30 dias, de 15 de julho a 15 de julho e depois que terminar a Copa, o espaço também vai funcionar até dezembro com mais 10 eventos programados Alegre 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 Alegre